colegas do youtube nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês falar um pouco sobre tiração de leite eu vejo muito produtor falar assim a leite não dá dinheiro leite é prejuízo não vou mexer com isso e eu tenho alguns produtores amigos meus que estão ganhando dinheiro com leite eu estou mostrando pra vocês aqui é uma vaca meio sangue né girolanda é o ideal nesse tipo de gado é o ideal para você tirar leite a pasto né então leite a pasto pasto de boa qualidade leite a pasto dá dinheiro vacas que você vai tirar só uma vez só o dia né e vaca até 10 litros de leite com menos pasto elas você ganha dinheiro com leite os produtores aqui que eu estou aqui ó ele tá ganhando muito dinheiro com leite vaca em média de 10 litros de leite a pasto só sal mineral no coxo e água à vontade mas pasto de boa qualidade então para você formar um passo de boa qualidade você precisa fazer análise do solo né e colocar o que a análise pede né calcário adubo à vontade depois fazer coberturas né de acordo com o que for necessário então você a vaca vai comer o pasto pasto é barato né e você vai ter leite né e na entre safra aí sim entre safra você vai ter que fazer você vai ter que comprar silagem ou você produzir a silagem no caso aqui vocês estão vendo lá o buraco de silagem lá atrás está vazio mas no caso aqui é um caso diferente porque aqui o produtor aqui ele tem uma vaga uma área úmida aqui diz que quatro alqueires de chão né então é em torno de 20 hectares de chão que é molhado é úmido então ele não precisa de tratar na época da seca então esse rapaz aqui está ganhando dinheiro com gado né então ele tem esse privilégio também mas vaca pasto da dinheiro vaca meio sangue né então tá aí pessoal mais um vídeo aí porque você além do leite você tem um bezerro no fim do ano e a gente recomenda o que você bota boi nelor mesmo na vaca cruzada para você ter um bezerro que vale dinheiro né e aí a cada três anos você pode botar um girolando para você tirar as fêmeas então a coisa é feita assim tá certo pessoal então tá aí mais um vídeo curta o vídeo inscreva no canal Deus acima de tudo Deus seja louvado